Olha essa mancha amarela aí, será que é ouro que tem nessa rocha, cara? Olha que amarelão forte, cara, parece ouro, cara, ouro na rocha. Impressionante isso que eu tô vendo aqui, caraca, mas será que é ouro mesmo, cara? Parece uma imagem de um extraterrestre, sei lá, alguma coisa desse tipo, olha só, olha isso. Tá vendo aquelas casinhas lá? Lá separa seu carro e caminha até aqui, dá uns. 500 a 800 metros. Olha essa imagem. Olha que espetáculo de imagem, você teria coragem de ficar nesse local aqui, ó. E aí, galerinha, beleza? Tá vendo lá em cima? Agora, já já nós vamos naquele platô lá, tem quase 300 metros de altura com relação aqui aonde eu estou. Já já nós dá uma chegadinha lá. Primeiro nós... Nossa senhora, passou alguma coisa rasgando aqui. De novo, cara, deve ser abelha, deve estar saindo de algum lugar aqui abelha. Eu estou aqui baixinho, perto de um escoqueiro, porque a gente vai pra lá. Lá pra cima, cara, é impressionante esse local aqui. Eu estou saindo daqui, ó, desse caminhozinho. Tem aqui umas amiguinhas aqui, já me observando e tal, né? Curiosa, querendo saber que esse drone está aí voando aí, ó. Ai, meu Deus do céu, tudo curioso, velho, tudo olhando pro drone. O que o animal deve pensar ver um drone voando e imaginar o quê, cara? Será que a vaca pensa? Mas, enfim, está vendo lá em cima, lá? Não é pra essa estrada, não. Nós vamos subir pra lá. Eu estou olhando pra cima e vamos voar pra cima. É a primeira vez que eu estou olhando pra cima e voando pra cima, assim, ó. Estou voando com uma Viki Pro 2, é um drone um pouquinho mais antigo. Porém, uma excelente máquina com uma qualidade de imagem impressionante. Vamos tentar fazer umas imagens jamais vistas na internet. Essas aqui são três pedras. O nome do local aqui é Três Pedras. Vocês já vão conhecer já, já, e eu também. Estou curioso pra ver isso de perto. Buscar imagem que nunca ninguém fez e, inclusive, já estou vendo um buraco ali. O que será aquele buraco ali, cara? Será que já é uma caverna? Uma caverna indígena, cara? Olha, já passou andorinha aqui. Caraca, parece uma caverna indígena. Inclusive, tem tinta lá dentro, ó. Tinta branca, sei lá o que é aquilo, ó. Vou dar a chegadinha perto aqui pra gente ver melhor de perto. Está cheio de ave voando aqui, cara. Olha isso, cara. Parece tinta mesmo, cara. Caraca, o que será que essa tinta está fazendo aí dentro dessa caverna? Mas como que a pessoa chega aí nessa caverna? Ou já tiveram? Ou parte dessa rocha caiu? Não é porque você vê aqui em cima? Já é uma rocha um pouco mais antiga, né? Ó, ó. E aqui embaixo já é uma rocha, parece que desprendeu. Olha que imagem louca, velho. Já vou tirar uma cena. Nossa Senhora. Agora eu estou vendo uma musiquinha e essa cena aqui. Olha que espetacular isso aqui, meu irmão. É de cinema isso, ó. Lasca o dedo num joinha com essa imagem aqui. Você é louco. Você não deu um joinha, cara. Olha que espetáculo de cena magnífica. Se você quiser, eu te arrumo essa cena. Pode baixar e usar. Olha que cena espetacular. Cara, só o drone para proporcionar isso mesmo, cara. Vamos dar uma chegadinha para o lado de cá. Vamos largar a cena que deve ter muita cena bonita, cara. Vamos chegar mais próximo nessa rocha. Vamos dar uma olhadinha para ver se tem vestígio de ser humano aqui em cima, né? Você dá uma olhadinha. Tem um matinho ali e tal. Olha que imagem. Cara, eu não consigo parar de fazer uns takes espetacular igual esse aqui, cara. Vamos dar uma chegadinha mais para o alto aqui, virando para o lado de cá. Para a gente ver se consegue enxergar alguma coisa aqui em cima. Vestígio de alguém que já esteve aqui e tal. Dá uma viradinha para o lado de cá. Cara, você vê que tem uma mata aqui em cima. Dá a impressão que isso aqui já era plano, né? E derreteu, né? Sei lá. Porque aqui são planícies. Na verdade, é tudo um planície. Desde São Paulo até aqui Botucatu, é plano. De repente, tem essas elevações rochosas, né? E depois volta a ficar plano de novo. É muito estranho, cara. Então, isso aqui ainda até chama de cuesta, né? Cuesta. Cuesta justamente por causa dessas elevações rochosas que teve aqui. Uma parte plana de São Paulo. Olha que imagem espetacular. Claro que eu estou conversando com vocês e rodando o drone bem lentamente aqui. Estou vendo um negocinho ali na frente. Vamos dar uma chegadinha para a gente conseguir ver algum vestígio, alguma coisa de índio. Porque aqui, pô, são três pedras e é pedra do índio. Onde eu estou, vocês vão ver já já aonde eu estou. Você nem imagina onde eu estou. Vamos chegar aqui pertinho para ver se a gente vê algum vestígio de... Tem que ficar esperto porque aqui está cheio de aves, de rapina. E elas não são muito favoráveis a um drone, cara. Costuma atacar e derrubar o drone. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que impressionante essas pedras, cara. Elas parecem que tem uma formação de ferro, né? Porque tem ali um ferrugem nelas ali. Tem mais ali uma mancha branca. Deve ser fezes de algum animal, né? Olha esse cenário. Ao fundo, dá até um contraste, né? Ao fundo está uma montanha que está longe, né? Um paredão longe e esse aqui em primeira pessoa dá um contraste. Parece aquela imagem que eu fiz da pedra furada lá. Olha que impressionante isso aqui, meu irmão. É muito lindo, cara. Três pedras ficam aqui em Botucatu. Na realidade, fica a divisa de Botucatu, Bofete e Pardinho. Dá uma chegadinha ali naquela pedra aí. É meio esquisita, né, mano? Uma pedra pontiaguda. Tem uma... Aqui parece... Não, espera aqui desse lado aqui. Parece que caiu um pedaço dessa pedra. Olha só. Olha essa mancha amarela aí. Será que é ouro que tem nessa rocha, cara? Olha que amarelão forte, cara. Parece ouro, cara. Ouro na rocha. Impressionante isso que eu estou vendo aqui. E, caraca, será que é ouro mesmo, cara? Você vê a corolação disso daí? Tem laranja. É um amarelão, amarelo mesmo, cara. Deve ter desprendido e caiu lá para baixo. Algum pedaço de rocha caiu lá para baixo. Na realidade, está constantemente desprendendo rocha daqui. Olha, dá uma... Desprende essas rochas e ela está transformando. Ou seja, essa elevação aqui vai chegar um dia que ela vai estar praticamente plana, né? Porque tem parte antiga, mas você pode reparar que ela está desprendendo. Está vendo ali embaixo? Está desprendendo ali, ó. Ela vai desprendendo e está simplesmente derretendo. Lógico que vai demorar milhões de anos. Eu não vou conseguir ver. Ó. Já passou a árvore de rapina aqui. Está vendo ali, ó? Olha lá. Só estou vendo a sombra dela passar aqui. Olha. Olha que... Vamos fazer outro take daquele lá, cara. Olha que impressionante. Meteu a musiquinha aqui agora, ó. Ó. Olha que imagem espetacular. Você é louco, cara. Deixa eu ficar rodando aqui. Deixa eu fazer uma imagem top. Onde é isso aqui? Olha isso aqui. Que esquisito esse formato aqui, cara. Lembra o quê, cara? Bota aí no comentário. O que lembra esse formato aqui, cara? Esquisito, hein? Ai, meu Deus do céu. O que vocês vão colocar no comentário, cara? Chegando aqui, ó. Parece que tem uma corda amarrada aqui, ó. Naquela arvinha ali, ó. O cara amarrou naquela arvinha e sobe. Mas, peraí. Como é que o cara subiu aqui e amarrou aqui nessa arvinha, essa corda? Como é que o cara subiu aqui sem corda, sem nada? Sabe o que ele vê de helicóptero, cara? Porque dá uma olhada aqui, ó. Aqui não tem... Nossa, você vê os árvores passando. Só vê a sombra das bichas passando aí, cara. Tá vendo aqui? Essa aqui é a ponta daquele negócio. O que eu falei pra vocês escreverem o nome, né? Bem discreto, né? Cara, o negócio é muito louco, cara. Aqui, ó. Essa corda foi amarrada na arvinha ali, ó. O cara é doido, cara. O cara pega na corda, amarra na arvinha e sobe aí, cara. Aqui, ó. Outro paredão ali. Caraca ali, ó. Parece uma imagem de um, sei lá, cara. Aquela preto ali, ó. Parece uma imagem de um extraterrestre, sei lá, alguma coisa desse tipo. Olha só. Olha isso. Caraca, será que a natureza que borrou esse preto aí, cara? Ou parece uma pintura, né? Feita por alguém, sei lá. Nossa, velho. Olha aqui a imagem. Você vê que tá passando muitas coisas na frente aí, né? Cara, eu tenho que, tipo, me desprender, cara. Vou gerar essas imagens e me desprendo disso daí. Porque se eu ficar preocupado com essas rapinas aí, ó. Com essas coisas. Olha a coloração disso aí. Você vê que tem várias manchas amarelas, cara. Será que isso é ouro? Olha lá pra baixo. Ele tá doido, velho. O drone cair aqui, cara, esquece. É só fechar a anteninha do rádio e vazar, cara. Porque eu tô... Ixi, cara, agora já perdi até onde eu tô. Peraí, do lado de cá. Não, eu tava vindo do lado de lá dessa montanha aqui, né? Tinha uma viradinha aqui. Eu já aproveito pra gerar imagem bacana, ó. Ó. Olha que imagem espetácula. Se você não deu joinha, agora é a hora de você socar o dedo no likezinho. E deixar seu likezinho aí. E se você não é inscrito no canal, pô, se inscreve, cara. Olha que imagem espetacular que eu tô levando pra vocês. Se inscreve no canal e, se possível, compartilha. Mostra aí pro seu amigo. Olha onde o Vanzan foi. Três pedras. Em Botucatu. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver onde eu tô, cara. Agora já me perdi todinho. Eu vim de lá. Ou não? Cara, agora eu fiquei um pouco perdido, hein? Esse vale aqui é tão gigante que eu nem faço ideia de onde... Acho que eu vim de lá, ó. É bem provável eu tô naquela alta lá. Peraí, deixa eu dar só confirmada aqui, peraí. É, aqui tá as pedras. Peraí. E agora? Cara, tá meio perdido aqui, peraí. Não tinha esse caminho, não tinha esse caminho. Cadê as vaquinhas? É mais fácil eu achar as vaquinhas aqui, ó. Cadê achar as vaquinhas, vaquinhas. Tinha um caminhozinho. E onde estavam as vaquinhas é lá. É daquele lugar lá que eu tenho que voltar. Naquela planície que eu tenho que voltar. É pra lá que nós vamos agora. Vou mostrar pra vocês um local, um mirante muito lindo. É onde eu estou, é óbvio, né? Cadê? Eu vou dar uma afastadinha de ré. Cadê? Peraí. Vou dar uma afastadinha de ré pra tentar mostrar isso aqui na amplitude. Vou mostrar essas três pedras, como elas são. Estou meio perdido ainda, cara. A sinceridade, cara. Essa pedra aqui foi que eu cheguei, que eu tinha um buraco, né? Você vê que tinha um buraco? Peraí. Ali embaixo, lá naquela casinha ali, é onde o pessoal acampa, faz acampamento. O pessoal vem e acampa aqui, meu irmão. Deve ser muito bacana vir acampar. Aqui tem alpinismo, tem acampamento, tem trilhas, cachoeiras. Cara, vem frequentado por gipeiros, motoqueiros, motociclista, né? O pessoal que faz camping. Agora me achei, agora me achei. Tá vendo? Deve ser uma afastadinha e me achei. Vou tentar colocar um quadro aqui e vou gerar pra vocês verem uma imagem muito louca. Essa aqui, deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Estou voltando de ré, porque na realidade eu estou em outro local, né? Vocês vão ver já, já. E já vou aproveitar e gerar essas imagens pra vocês. Magnífica, cara. Olha que espetáculo. Só o drone pra proporcionar uma imagem dessa. Três pedras aqui em Botucatu. Divisa com pardinho e bofete. É bofete, cara. Eu fiz um vídeo em bofete aí. Não sei se eu vou subir antes ou depois. Estranho em bofete, né, cara? Olha que imagem espetacular. A natureza é linda. Deus é perfeito. Incrível. Pra você imaginar que isso aqui, um dia, foi pura selva. Bichos de tudo quanto é forma. E ainda tinha os índios, cara, que sobreviviam no meio de tudo esse, né? Emaranhado de ratos, bichos selvagens, cobras, jacarés, onça, tigre, sei lá, cara. A quantidade de animal que deveria existir aí, né? E o índio sobrevivia em tudo, né? Independente de... Sobrevia não, era o seu eco. Aí chega a nós aqui, devasta tudinho, tá vendo? Expulsa os moradores que eram os índios originais. E fica aí, ó. Que coisa linda, cara, que espetáculo, cara, você é louco. Você deve estar perguntando onde você está avançando. Como eu estou ouvindo de ré, pera, deixa eu dar uma viradinha para me achar aqui, ó. Olha lá. Estou lá naquele mirante lá. É um mirante muito louco. Lá embaixo, está vendo aquelas casinhas lá? Lá você para seu carro e caminha até aqui. Dá uns 500 a 800 metros. Você caminha até esse mirante. Esse mirante tem uma plataforma. Cara, vou te falar uma coisa. É feito de madeira. Dá um medo. Vou te mostrar. Parece que é pequenininho aqui. Estou chegando mais perto aqui. Vou mostrar para vocês. Tem um buraco, tem um vidrinho. Você consegue olhar pelo vidrinho só. Não pode pisar no vidrinho que você não quebra. Pera aí, deixa eu dar uma chegadinha aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar o drone aqui. Estou tentando ver o drone aqui. Já achei o drone aqui, ó. Vou olhar para cima e vou chegar por baixo dessa plataforma para mostrar para vocês como que é essa plataforma aqui, ó. Ela fica elevada. Ela vai para frente uns 6 metros. E aí pouquíssimas pessoas têm coragem de andar aqui para frente. Quer ver aqui? Vou chegar pertinho aqui, ó. Olha isso aqui, cara. De baixo para cima nem dá tanto medo. Aqui eu vou dar uma subidinha aqui, ó. Você vê que tem uma pessoa ali e ela fica com medo. Ela não vai andando ali, mas tem medo. Ela parece estar à vontade, mas não está à vontade não, aquela mulher. Olha lá. Os outros nem se atrevem, cara. É muito punk. Olha lá, lá, lá. Não vai andando. Ela tem medo, ó. Cheio de andoria aqui. Olha essa imagem. Olha que espetáculo de imagem. Você teria coragem de ficar nesse local aqui, ó. Você teria coragem de ficar nessa pontinha aí. Olha a altura disso aqui. Essa aqui é a Pedra do Índio, em Botucatu. Que espetáculo de imagem, cara. É fenomenal. Dá umas fotos lindas aí. Um lugar para você vir meditar. Ver a grandiosidade da natureza. Porque daí você consegue enxergar o horizonte, cara. Quilômetros e quilômetros de distância. Aqui em cima é a parte planície, né? Eu paro o carro lá em cima, lá, ó. É a parte de planície. E embaixo tem esse vale todo aí. E onde tem as elevações rochosas. Que dá para você ver desse mirante aqui, ó. Olha que imagem espetacular. Eu vou dar uma chegadinha ali perto. Daquela rampa ali, né? Para mostrar para vocês. Está vendo o vidrinho ali, ó? Você chega na rampa. Você pode olhar por esse vidrinho ali. Tem até um desenho do cara. Não pode pisar nesse vidrinho. Então, pisar e quebra para baixo, cara, ó. Você teria coragem de ficar nessa rampa aqui, ó? Você teria coragem de chegar na pontinha. Essa pontinha disso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o vidro onde está ali, ó. Dá para ver lá pelo translúcio. Está vendo? Você vê o vidro. Vê lá para baixo, ó, 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 ó. Deixa eu chegar um pouquinho mais para perto aqui, ó. Olha lá. Dá para ver ali o reflexo da nuvem. Mas você vê lá embaixo, ó. Olha que impressionante esse local aqui, ó. Dá uma olhadinha, ó. Dá uma viradinha para vocês terem noção do local como que é, ó. Está vendo a pessoa ali, ó. Você vê que a pessoa vem. Ela vem meio com medo. Ela vem meio com medo. É uma moça que chegou aqui, ó. Cara, é impressionante, cara. O lugar é louco. Você deve estar perguntando. Aonde você está, Vanzá? Eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Atrás da árvore aqui o tempo todo. Se você gostou, deixa aquele joinha. Um beijo no coração de todos. E até uma próxima. Tchau, tchau, galera. Muito louco o local, hein? Que imagem linda, velho. Se você não deu um joinha, agora é a hora de você dar um joinha. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. E até um outro dia, num outro local. Tchau, tchau. Tchau, tchau.